Eu tô com meus irmão, no bião por que não? Já leu procurado é como, nenhum é frum frum E ela joga o bumbum, e eu sumo no mundo Rolete vagabundo Chamos demissim pra trouxer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Chamos demissim pra trouxer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Aí, aí, então presta atenção meu parta quando eu rimo Cê sabe que você balança pipolho Porque você é tricolor, eu sou arco-íris Porque agora susto com ouro, então Cê não consegue mano, na verdade é que você se fudeu Porque eu sou homem, mas na bíblia diz que eu sou a menina de Deus Você não entende, na verdade mano, tá vendo o que eu faço Porque você não aguenta é um fraco, ó Na verdade mano, tá vendo o que eu faço minha rima Não é Egito, mas é um artefato, ó Toma cuidado cuzão, quando cê rima comigo Mesmo sendo meu irmão Na verdade mano, cê sabe que você sempre comigo Mano, porque é situação Calma nego, cê não sabe quem sou Sabe que agora segura meu show Cê fala até de arco-íris Chega no fim da arco-íris Cê encontra meu flow Mano, sabe que cê vai tomando na sua cara Repara, dispara, que a rima que é rara Compara mano, que agora eu vou explicando Agora esse cara que tá de touca Mano, eu vou te matando assim Sabe, cê pede pra mim Mano, que agora é o finim Sabe que eu tô de green Sabe que agora eu vou chegando nessa firma Cê falou que a gente é até irmão Claro que a gente é irmão Você vencer de mim vai ser mais uma ilusão Ei, mano, sabe que eu vou falando agora Que eu tô avulso Claro que vai ser mais uma ilusão de você Eu sou Itachi, cê caiu no meu genjutsu O que é isso, rapaziada? O Ordem de Rimas Quem achou que KG foi superior nesse round faz muito barulho O que achou que NTN foi superior nesse round faz muito barulho Vou E tudo que vai Volta Sky Isso é batalha do estudante, tamo invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Isso é batalha do estudante, tamo invadindo a cena Tudo que vai e volta Menos a morena Cê falou que eu tô com cortamento, você tá também Sabe por que agora? Isso é tipo fare Falou que eu tô com corta-vento, mas cê também tá Se fudeu que pra ti eu vou chamar temari Certeza que agora você toma Mano, sua cara, certeza que ela vai pra loma O quê? Eu vi até seu boot, essa aqui é a gracinha Seu boot é igual as mina, cê só fica na botinha Cusão, mano agora vai tomando a punch Sinceramente agora você perde no desmanche Cusão, sabe por que isso é fraco? Desmanche Porque eu tô levantando peso, eu sou macaco Então frisa meu parça, sabe por que que eu rimo assim? Você pode ser macaco, só que eu sou saiyajin Eu não fico na bota porque é tipo assim Eu gosto das mina que tá com saiyajins Só que você é fraco menor e eu te bato, mano Porque você é fraca que você não tá somando Sabe por que seu rap aqui não surpreende, não Fim do arco-íris, sua rima é um doente, não é duende Vou fazer o quê? Cê pode pá Sabe por que meu parça? Então presta atenção que é cabuloso Já que você é doente, você é verde Só que verde mesmo, eu quero aqui no meu bolso Terceiro! 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 Terceiro, rapaz Quem você desconsidera, cê rouba É, pera, bem... Aê, e aê, e aê Aê família, foco na batalha! É desse jeito, seja ligeiro Morena de volta, compra o meu brigadeiro Olha no freestyle, moleque, seja ligeiro Pra voltar à lourinha, só comprar um brigadeiro Cê fala até de duende, então vou fazer a prosa Sabe que eu faço a rima, ela é mais cabulosa Cê fala de duende, a rima é cabulosa Só que minha rima tá dando mais brisa Nem você que manga rosa Aê! Que manga rosa pode pá sem besteira Quando cê fuma fica louco até planta bananeira Então vou fazer o quê? Presta atenção se engana Porque eu sou Donkey Kong e meu freestyle é a banana Mano, você fala de banana, esse é o free É o planeta dos macacos, você não manda aqui Cusão, sabe que é tipo mandaqui Tô enrolando o seu pescoço, cê tá tipo mandarim Ah, mandarim, cê cala a boca porque você é fraco Tá vendo o que eu faço na rima mesmo que eu me destaco Porque eu falei que eu sou Donkey Kong, então salafrário Porque você é Donkey Kong e cê não passa, ô Mário Calma, mano, freestyle cê não viu Você é o Donkey Kong, sabe que agora eu sou rap e tô no barril Mano, sabe que agora cê é um tolo Sabe que você ganhou, então é o ouro dos tolos Aê, o ouro dos tolos pode pá, não se queixa Porque hoje você morre sozinho igual Raul Seixas Então presta atenção porque aqui você é meu freguês Cê não consegue com flor, então cê tente outra vez Cala a boca, mano, esse é o free Não é questão de Raul Seixas pra rimar Seixas MC, mano Coisa que não é Você vai perder de novo porque você é um Zé Eu não sou um Zé, sabe por que nesse semblante Porque eu tô com meu carro, essa aqui é a metamorfose ambulante Eu tô com a borboleta Quem gostou dessa batalha grita muito alto nessa porra Quem gostou das rimas do NTN faz muito barulho Quem gostou das rimas do KG faz muito barulho Uooooooooooo